O que é o movimento global à volta da qualidade das refeições escolares? Quando aquilo adquiriu uma determinada dimensão, começou a recorrer do nativo e conseguiu criar uma escola para o movimento global e para os colegas que reconhecem esse vínculo, convivem com ela diariamente na escola, que a forçam ao fim e ao cabo a mudar de escola e que termina tragicamente como terminou o caso da Amanda Todd, que acabou por se suicidar e resultou em uma situação insuportável em que estava a viver. A nossa presença pessoal, familiar, do nosso negócio, da nossa empresa, da nossa marca, pode ser inspiradora ou pode ser destruidora. Em grande parte depende de nós, mas também depende muito de todos os outros e da forma como nós respondemos às ações e aos comportamentos e àquilo que dizem sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre as nossas empresas, sobre as nossas mãos. De alguma forma, estes 10 aspectos que eu vos falei aqui, devem funcionar como uma reflexão para que nas nossas vidas pessoais, profissionais e na vida das nossas marcas e das nossas empresas, nós comecemos a pensar em criar social media guidelines, planos de contenção e prevenção para situações de crise. Porque esperemos que não resolvi elas para o Brasil. Obrigado.